Bom dia, a paz de Cristo no teu coração, que Deus abençoe a tua vida, a tua casa e a tua família. Mateus capítulo 21, verso 19 ao 22 diz assim, E avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela, e não achou nela senão folhas. E disse-lhe, Nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. E os discípulos, vendo isso, maravilharam-se, dizendo, Como secou imediatamente a figueira? Jesus, porém, respondendo, disse-lhes, Em verdade vos digo, se tiverdes fé e não duvidardes, Não só fareis o que foi feito a esta figueira, mas até se a este monte dissertes, Ergue-te e precipita-te no mar, assim será feito. E tudo o que pedirdes em oração, crendo, o recebereis. Essa passagem nos ensina muito a respeito da fé. Às vezes nós falamos muito de fé, falamos que temos fé, Mas verdade é que nós ainda não compreendemos o real sentido de fé. Precisamos entender algumas verdades nesse texto, Algumas lições que nos ensina profundamente. Jesus havia amaldiçoado a figueira. E a figueira se seca no exato momento em que a palavra é liberada, Pós-palavra liberada. E os discípulos, ao verem aquele feito extraordinário, Eles percebem a figueira secando imediatamente. Eles ficam impressionados. Jesus faz este feito, este ato, E Ele agora chama os discípulos A uma reflexão e a um aprendizado de uma grande lição. Ele diz, olha, vocês não viram o que foi feito esta figueira? Jesus estava dizendo, vocês também podem fazer. Jesus diz, em verdade eu digo a vocês, Que se vocês tiverem fé e não duvidar. É necessário pensar nisso que Jesus está dizendo, Tivermos fé e não duvidar. É necessário que eu te fale algo interessante. A fé e a dúvida não ficam no mesmo espaço. Aonde a fé está, a dúvida não prevalece. Aonde um está, o outro não se encontra. Elas não dividem o mesmo espaço, fé e dúvida. E muitas vezes vivemos cambaleando entre a dúvida e a fé. Alguns dias, tem dias que nós acordamos animado na certeza de vitória. Outro dia acordamos cheio de dúvida na certeza de derrota. É estranho, mas a verdade é que Aquilo que está dentro de nós influencia fora de nós. E aquilo que está fora de nós influencia dentro de nós. Mas talvez você que me ouve nesse instante possa perguntar, Qual a maior lição desse texto? A lição que Jesus deixa para nós é que a fé produz feitos extraordinários. É que a fé funciona imediatamente. É que nós também podemos fazer. A lição que fica para nós, dada por Jesus, é que nós também podemos fazer. A fé não é acreditar em alguma coisa simplesmente. A fé é usada em feitos extraordinários. A fé te leva a falar com convicção que algo que ainda não aconteceu, vai acontecer. A fé te dá uma visão totalmente inacreditável por muitos. É por isso que o apóstolo Paulo dizia, eu não ando por vista, eu ando por fé. A fé, em meio a um cenário de impossibilidade, ou de impossibilidades, a fé nos dá uma visão de grandes possibilidades. Vou repetir para você. Em meio a um cenário de impossibilidades, a fé nos dá uma visão de grandes possibilidades. A fé funciona. Hebreus capítulo 11 diz que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê e a certeza daquilo que se espera. E talvez você diga, mas pastor, eu estou sem fé, o que eu devo fazer para ter fé? E eu te respondo. Romanos capítulo 10, verso 17, diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quanto mais você ouvir a palavra de Deus, mais você será uma pessoa de fé. Quanto mais você ouvir a palavra de Deus, mais fé haverá dentro de você. Você tem de fé a medida da palavra que habita dentro de você. É por isso que você não deve ouvir pessimistas. Quem ouve pessimistas, se enche de incredulidade e de dúvida. Mas quem ouve a palavra de Deus, tem um coração inundado de fé e se torna capaz de fazer feitos extraordinários e mudar cenários improváveis. Pense nisso e que Deus te abençoe. Eu quero orar por você. Meu Deus e meu Pai, eu oro por esta pessoa neste instante que me ouve. E que agora o Senhor trouxe resposta ao coração dela por meio desta breve ministração. Que o Senhor manifeste o teu poder e a tua unção nesta vida. Inunda este coração de fé. Manifesta o teu poder na causa desta pessoa e por causa desta pessoa. Tu és o Deus que nunca falha. Eu coloco esta vida em tuas mãos. A situação que ela vive em tuas mãos. A causa dela em tuas mãos. Meu Deus, em nome de Jesus. E talvez esta pessoa está sem esperança. Está cheio de dúvida. Mas agora eu quero ministrar esta palavra que vai inundar o coração dela de fé, de alegria, de vitória, de certeza e de convicção. De que ela pode ir mais além. De que ela consegue e de que ela pode mudar o cenário que ela vive hoje. Porque foi o Senhor que disse, se você tiver fé e não duvidar. Não só farei a este monte o que foi feito, mas também se disserde a este monte. Monte, ergue-te daqui e precipita-te no máximo se fará. Deus, eu coloco esta vida em tuas mãos. E declaro toda sorte de bênção sobre a vida dela em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Deus abençoe tua vida. Eu sou o pastor Cristiano Leal. E esta foi mais uma oração da manhã do canal Palavra Online. Um canal de Deus para a sua vida. Compartilhe esta oração e abençoe outras vidas. Um forte abraço. Deus te abençoe. E até a próxima.